A CIDADE NO BRASIL 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 Eu esperava mais luz Nas ilustrações Tem umas cores escuras Mais adequadas a um ambiente urbano Estranho um pouco isso Mas de qualquer forma A ilustração é fantástica Portanto, nós vemos aqui Um ajustamento Típico de uma festa Começa por uma festa Vamos sendo introduzidos Aos vários protagonistas Há aqui dois cozinheiros Um dos cozinheiros Percebe-se que tem Uma diferença intelectual E este livro Anda muito à volta Da tolerância Da tolerância E da falta dela Essencialmente também Portanto, é um livro Que nos tenta abrir os olhos Para a aceitação Da diferença E o que a não aceitação Pode provocar na vida das pessoas Como cruel isso pode ser E é o que isso pode levar As pessoas a fazerem A Maria é esta Menina que aqui vemos Que está apaixonada pelo Sérgio Acontece que o Sérgio Não lhe corresponde A aldeia pressiona E está à espera Que eles se casem Toda a gente está à espera Do casamento Já sabem como é Nos meios pequenos Até o padre chega A inquirir diretamente Então, para quando é o casamento Sabes que está a chegar O inverno E era bom que o noivado Fosse santo Etc, etc, etc Toda a gente se ajuda Aqui nós vemos o Sérgio A ir ajudar um dos Um dos Dos anciãos Anciãos da aldeia Mas algo não está bem Entre a Maria e o Sérgio A Maria anda muito perturbada Sempre que lhe falam no casamento Ela tenta evadir-se Vai procurar consolo Junto de um velhinho Da vila Mas não pode contar ao certo Porque é que está assim Tão desolada E isso É-nos-os acaba por nos ser Revolado por este personagem Que é um boca Um boca Como é que se costuma dizer Um desbocado E que vai direto ao assunto E põe logo os pratos Os pratos na mesa E é assim que mesmo nós Ficamos a perceber Qual é então esse problema Entre o Sérgio e a Maria Este é um personagem muito curioso Muito pragmático Mas muito sensato Ainda assim O padre Anda aí pelo meio Dividido Entre a devoção religiosa E o gostar das pessoas E o concordar e não concordar Com os actos cometidos Também ele anda num dilema Porque se tem que repreender Sente-se forçado A repreender certas coisas Até que com a Maria Acontece um drama Um pouco maior Que mancha a sua reputação Como mulher Se é como estão a entender E num meio destes Isso espalha-se Que nem fogo em palha E a partir daí A vida da Maria Deixa de fazer sentido Porque toda a gente Lhe vira a cara Deixam de ir ao armazém Que ela tomou conta Quando o seu pai Ou o seu marido morreu Já não sei muito bem Lá está Isso é nas tais histórias Anteriores A estes dois volumes E a vida dela Passa a ser um Torna-se um vazio Começa a tornar-se um vazio E então Pede ajuda Ao Sérgio Acaba por se decidir Por tomar uma decisão radical E muito empurrada Pelas pressões Que a comunidade Vai fazendo E que são aqui Muito bem retratadas No livro Toda a repressão Que ela sofre Todo o escárnio E etc Pelo meio Algumas Algumas Peripécias Engraçadas Este livro tem algum amor Nomeadamente Para Entre quem sabe Qual é o problema Entre o Sérgio E a Marie Inventa uma história Mirabolante Para justificar Para justificar O não casamento E a não união Que tem a sua piada Mas basicamente Isto é um livro Sobre pessoas Sobre O preconceito A tolerância E Pronto E ilustrado É uma maravilha Ver Cada página É um Deslumbre Há inclusive Páginas inteiras Em que não há diálogo É simplesmente Uma sequência Qualquer Como é o caso Como é o caso Daqui Outras vezes Mostra cada um Dos aldeões Nas suas tarefas Que estão a fazer Ao mesmo tempo E pronto Basicamente É isso Eu não quero Fazer spoilers Sobre a história Só posso-vos dizer Que é uma narrativa Muito rica Muito humana É um livro Muito humano Muito mundano E E pronto Explora Essa faceta Essa faceta Da pluralidade Da diferença Quer seja Naquele Naquele rapazito Que não tem Todas as suas Faculdades mentais Quer seja No comportamento Esperado Das mulheres E quando Isto não corresponde Ao que é esperado E ao que Isto pode Trazer E ainda Uma outra coisa Que lá está Eu não vou dizer o que é Para não estragar A surpresa Mas que ainda hoje É um grande tabu Também Pronto Era isso Muito rápido Como eu tinha dito Já sabem Sigam-nos No Facebook E no Instagram Se quiserem Nós vamos Colocando lá Todas as novidades Estes vídeos Inclusive Visitem a loja Vivendo Onde podem comprar Este e muitos Outros livros Em português E em inglês Falem connosco Se não encontrarem O livro No site Se estiverem À procura De alguma Edição Que esteja Fora de impressão Nós fazemos A caça Por vocês E damos O orçamento Sem compromisso E pronto Bem vindos A 2021 Esperemos Que seja Melhor Que o ano Que o ano Que o ano Que passou Eu creio Que sim Já estão Aí as vacinas Felizmente O Covid Não nos impede De ler Para algumas pessoas Até foi um estímulo Adicional Portanto Há sempre Alguma coisa De bom Em tudo O que é mau E pronto Até breve Sim Despeço Um abraço Até à próxima